Se alguém me perguntar como aprendi a te amar Como nasceu nossa paixão Eu respondo foi milagre, milagre da natureza E numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza No portão da sua casa enquanto a gente namorava A chuva se aproximava sem a gente perceber Que os pingos que caíam o seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando e aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ver O seu vestido manhado no seu corvinho colado Me dava água na volta Me abraçando nem sentiu que a chuva que caiu De repente te desviu sem você tirar a roupa No portão da sua casa enquanto a gente namorava A chuva se aproximava sem a gente perceber Que os pingos que caíam o seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando e aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ver O seu vestido manhado no seu corvinho colado Me dava água na volta Me abraçando nem sentiu que a chuva que caiu De repente te desviu sem você tirar a roupa O seu vestido manhado no seu corvinho colado O seu vestido manhado no seu corvinho colado